Este é o Projeto Mukashin no Anime Hoje falaremos aqui mais uma película exibida por Vitor de Maio Desfilar das Tropas Francesas Este é o nome da película de número 13, 13ª na lista do anúncio da Gazeta de Petrópolis As exibições feitas no Cassino Fluminense em 1897 por Vitor de Maio ou Vitória de Maio Como o próprio nome diz, desfile das tropas francesas Logo de começo, uma cena de origem francesa O próprio nome já propõe tratar-se de uma cena não brasileira Vitória de Maio teria ido à França somente para gravar esta cena Ou aquela cena também da praça lá na França Que é uma outra película que também proposta pelo Cassino Fluminense das exibições de Vitória de Maio Não, obviamente não Vemos claramente as semelhanças deste nome Como a película francesa produzida pelos irmãos Limier Então nós temos aqui Já como o próprio nome sugere Novamente insisto Temos aqui uma sugestão de uma cena francesa do país Que é a França Vitória de Maio Nesse período Não teria condições de ir até a França E gravar estas cenas, estas películas E voltar para o Brasil para poder exibir Isso não faz sentido algum Deus me perdoe Bom Então Nós temos aqui Semelhanças Desta película aqui Desfilar das tropas francesas Referente a uma película dos irmãos Limier Chicago de Flair de Policeman Este filme dos irmãos Limier Do ano de 1897 Lançado no dia 3 de janeiro No estilo branco e preto Andando de 4 em 4 Em grupos de 6 filas 144 dos melhores desfiles de Chicago Passaram por uma câmera fixa Cada um dos 6 grupos Que passam É escoltado por um oficial Tá Uma descriçãozinha aqui básica Da exibição aqui Dessa película Dos irmãos Limier A tradução do título Da película dos irmãos Limier Seria algo Aproximado Semelhante ao desfile De policiais de Chicago Ou como também é conhecido Desfile das tropas francesas Tá É nitidamente A mesma tradução proposta por Vitor de Maio Nas exibições no Cassino Fluminense Então com isto Nós temos outra evidência Possivelmente de que As exibições feitas por Vitor de Maio Ou Vitor de Maio Ou Vitor de Maio Como também é referido em alguns lugares Pode sim ser De outros países E estes títulos Propostos aqui no Cassino Fluminense Que são um total de 12 12 não né 22 películas Né Foram traduzidos próximos Ao português de Brasil Sendo assim Exibidos aqui Sobre o nome Da empresa Vitor de Maio É como nós vemos ali Bonitinho Anunciado Proposto Na Gazeta de Petrópolis Então nós temos Estas referências Estas indagações Né Pois não só Esta película Como outras Sugerem Cenas francesas Das quais Praticamente Não houveram Modificações em seu nome Ou uma tradução Má feita Aonde se preservou Algum traço Francês Então Mais um indício Né Que nos permite Indagar Questionar aqui A veracidade Autenticidade Se estas 22 películas Incluindo Chegada do trem Petrópolis Né Uma artista No trapézio De Politeama E Bailada de crianças No Andaraí São de fato Brasileiras E que pesquisa Estudo Que foi feito Na época Para comprovar Esse trabalho De iconografia Que supõe Que foi feito Para comprovar A autenticidade Quais trabalhos Foram esses Né Que não se tem Dados Evidenciando isso Então Estas pontuações Nos permitem Indagar Trazer aqui Pensamentos Sobre Se são de fato Aí Brasileiras Ou não Tá Então permanece aqui Estas dúvidas Tá Estes questionamentos Logo mais Nos próximos vídeos Mais informações Tá Links na descrição Maiores detalhes aí Na descrição Também E Isto É tudo E Tchau 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 Obrigado.